fala rapaziada tranquilidade como é que vocês estão hoje né cara vou gravar um vídeo desse jogo aqui então max life então vambora aqui então é tá no português então vambora aqui então o 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 Nós estamos felizes com essa decisão, eu só sabia que eu podia ficar nessa cidade que as coisas seriam muito mais piores para mim no futuro, então ela me deu o seu consentimento para falar com um apartamento onde eu viveria, ela também me encontrou em mandar um pouco de dinheiro a cada mês para gastos pessoais até eu terminar a universidade, e foi assim que acabei aqui em Solentown, uma cidade onde deveria ser tudo diferente, pomba estúpida. Foi aqui em Solentown que eu percebi que escapar de um lugar para outro não muda nada, é sempre algo que irá causar problemas, eu não posso fugir de mim mesmo. Pô cara, baixei esse jogo achando que era jogo de terror. Meu apartamento este é ele. Balcão. Tá. Eu não sei porque eu pensei que tudo iria ser melhor se eu me mudasse para essa cidade. Até que a comida é da geladeira. é que eu tenho que ficar. Eu não sei se eu sentar aqui então. Deixa eu dar uma olhada no notebook. Tempo para o dia, temperatura e tal. Tem mais coisa para ver aqui? Estava com medo de ouvir o meteorito se aproximando da minha época e a gente batear. Eu já joguei esse jogo aqui já. Se vocês quiserem ver vocês podem ler ai. Eu entendi aqui um pouquinho que a terra que é aqui um meteoro vai cair na terra. Eu entendi isso ai, então vamos dormir aqui então. Dormir no sofá porque é pobre e não tem nem coberta. Ah tá, estou ligado já esse jogo. Esse jogo aqui esse cara é deprimido cara. Eu já virei ele já uma vez, mas nunca fui gravando. Todos os dias começam com esse pesadelo. Eu estou sempre correndo daquela criatura aterrorizante e aquela porta sempre está diante de mim e logo acorda aterrorizado. Depois de muitos anos você iria pensar que eu não ficaria acostumado a ter ouvido esse pesadelo. Mas não. Levanta. Se eu vou dar de maneira nem lembrar de nada do que aconteceu ontem. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui no notebook. Aparentemente não. Até agora não tem nada não. Vamos tomar um banho. Viva da chuveiro. Um novo dia na minha vida. Aproveitar e fazer um pips aqui né. Eu quero esquecer de tudo. Vamos ver aqui então. Não entendo porque amanhã eu quase sempre tenho zero vontade de tomar café da manhã. Então tá então o que que eu vou fazer. Olha a janela. Tempo chuvoso legal. Guitarra. Quanto sempre se passou deles que eu comprei essa guitarra. Eu realmente queria tocar. Eu queria aprender a tocar guitarra. Mas quanto mais eu aprendi a tocar. Nem se apontado eu me sentia. Eu deveria ir para a universidade. Lá para a universidade. E cachorro. Eu acho que é para o outro. Se não me engano é que é o fim do mapa. Bom cara eu vou zerar essa série aqui mesmo. Foda-se. Que é o parque. Tem nada para mim. Um gato. Um gato. Um. Então, vamos embora. Então, universidade não é aqui não. Vamos dar uma olhada aqui. Esse jogo aqui tem como zerar de 100%, só que eu acho que só vou fazer uma outra história. Aqui. Eu pensei que quando terminasse o ensino mesmas de esterro acabariam. Mas quando eu cheguei na universidade eu percebi que a mesma apresenta uma maior quantidade considerável de problemas. Vocês ficam sabendo do que aconteceu? Os cadernos ficam de pé quando lembram disso. É terrível ver que coisa com seus próprios olhos. Como ele pode ser tão cruel? Ela não fez nada de mal para ele. Ela não fez nada. Ela não fez. Mas alguém começou com um humor com que ela queria dominar seu melhor amigo e que ela queria deixá-lo. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Eu acredito. Eu não acredito em nada disso. Ela não é capaz de tal coisa. Ela é minha amiga. Ela teria falado. Me sentar aqui um pouco. Tá bom. Se não... Caralho meu olho. Tá. Aula de química. Fala 110. Fala de aula. Não. Nem é essa não. Carpaz. Fgeschenth flatos amigasfeitas de forma mais completa. E este sobra. Com igreja e usi que não fez o infertreamento... O que? porque todo mundo que quer se divertir é bem vindo aqui na tobozinha um verde de células na região no centro de um dois fiquei divertido o bípedo passando pelo pequeno volume da célula diagonal mas desde que você está tratado do aparelho de armazenamento da minha modelo de magnésio até lá atrás ali a cadeira do Mark esse cara está de castigo aqui eu não lembro o que tem que fazer porra era aqui o modelo já tomou de magnésio como eu vou saber da forma que ele se parece vou levar esse aqui se vocês tivessem mais preparados para minhas aulas vocês saberem que o magnésio tem tipo um tipo de treliça excepcional agora traga já o que eu pedi aqui um trabalho agora sente-se o lugar dele é o último aqui aqui formam camadas compostas por um aqui aqui é só ir pulando que ele vai acabar dormindo e nós vai ter outro pesadelo daqueles aqui nunca cliquem em left depois de tudo depois de tudo você dormiu durante a minha aula não eu outro seu vai cagar vai ficar ai também seu porra vambora vamo sair quebrando vambora você não vai acreditado que eu estou prestes a te mandar vambora 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 Agora eu vou ter que voltar pra casa Bom, acho que é isso mesmo Aquela grota Eu acho que ela era chamada de Victoria Eu ouvi Que no aniversário de sua mãe Bem na frente dessas parentes Ela declarou que o pai dela tinha um amante E o que aconteceu depois Ah, tá bom Enquanto a singularidade permanecer Por trás do horizonte de eventos Isso não irá causar complicações O princípio da teoria da relatividade age Singularidade nua Sem um horizonte de eventos Pode ser observado o que significa Que é possível ver o colapso de um objeto Até a densidade infinita Quer saber? Você ir pra fora? Toda vez que eu vinha Uma aula de educação física marcada Eu sempre achava uma razão pra faltar na aula Eu dizia que eu estava doente Ou que eu tinha esquecido Meu formulário de consentimento Eu sempre dizia algo assim Quero eu brincar com a bola Pô Minha jogada Você está no time de basquete? Não Por quê? Eu não gosto de esportes Bom, agora eu normalmente iria Liberar uma quest aqui Até Adeus Vou dar um rolezinho aqui Antes de finalizar o vídeo É Bom, rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui, cara Se você gostou Deixa eu gostei Se vocês estão aqui vendo essa série É só deixar aí A curtida aí E comentar Que eu devo continuar essa série Bom, finalizar o vídeo por aqui E foi E aí E aí